Muitas cidades implantam sistemas de monitoramentos por câmeras para aumentar a segurança e até mesmo auxiliar no trânsito. Em Poços de Caldas, isso foi feito há 10 anos. Na época, o investimento foi de cerca de meio milhão de reais. Foram instaladas 36 câmeras e também uma central. No entanto, por falta de manutenção, os equipamentos pararam de funcionar e até mesmo foram furtados. Alguns foram recuperados, mas apenas para o monitoramento interno da Guarda Municipal. Um prejuízo para os cofres públicos e uma baixa no combate à violência. Vamos ver a reportagem da Juliana Coleta, começando o Balanço Geral. Balança aí. Aqui, em frente à Estação Mogiana, ficava uma das câmeras. No terminal central, havia outra. No portal de entrada da cidade e em frente à Polícia Rodoviária Federal, também. Mas em nenhum desses pontos encontramos os equipamentos. Nem mesmo na área central de Poços, vimos as câmeras de monitoramento. O investimento, que custou pouco mais de meio milhão de reais para os cofres públicos, simplesmente sumiu. As câmeras de monitoramento foram instaladas em postos de cautas em 2007, quando então a administração colocou em prática o programa de apoio à segurança. A sala de monitoramento ficava nesta companhia aqui da Polícia Militar. Hoje, nem a sala existe mais. Segundo o major, a sala foi desativada por falta de manutenção dos equipamentos. Ele também lembra o quanto as câmeras ajudavam no trabalho de prevenção e de solução de crimes. O vídeo de monitoramento é uma ferramenta a mais, uma ferramenta tecnológica, que ajuda em dois sentidos. Primeiro, o preventivo. Uma vez que os autores de crimes, sabendo que aquele local, que aquela cidade, principalmente, é monitorada, ele não vai escolher aquela cidade para praticar o crime. E o outro fator é o repressivo. Porque uma vez que ocorre esse crime, mesmo estando as câmeras instaladas, é fácil para nós identificarmos os autores, fazer a sua prisão, ou até mesmo para a Polícia Civil fazer a investigação. Além de cuidar da segurança pública, ela também serve, o vídeo de monitoramento também serve para as questões envolvendo o trânsito, a fluidez do trânsito, o tempo semafórico. Então, tudo isso é importante no sistema de vídeo de monitoramento. Dos equipamentos, sobraram apenas sucatas. Cerca de 20 estão nesta sala, na base da Guarda Municipal. Seis foram recuperadas pelos próprios guardas, que se prontificaram em arrumar. Dez câmeras e alguns outros equipamentos, ninguém sabe onde foram parar. Nós tínhamos 36 câmeras instaladas e algumas foram deixando de funcionar, até mesmo por falta de manutenção. Aí nós trouxemos algumas aqui para a sede da Guarda Municipal, estão sendo utilizadas dentro da nossa sede, como segurança para nós aqui. E as outras, infelizmente, se perderam com o tempo e estão deterioradas. A nova administração, que assumiu a Prefeitura de Poços no início desse ano, anunciou que uma nova central de monitoramento deve ser instalada na cidade. O valor do investimento ainda não foi divulgado. A gente está estudando isso ainda, porque dentro de um projeto de vídeo monitoramento, até as próprias câmeras dos radares que tem na cidade, eles podem ser usados, podem ser integrados no sistema de vídeo monitoramento. O que a gente pensa é fazer o vídeo monitoramento das principais vias de entrada e saída da cidade e de todo o centro. A única certeza é que nada do que foi comprado há dez anos será reutilizado. Mais de meio milhão de reais virou sucata. A gente quer comprar o serviço. Assim, material eletrônico, eles ficam obsoletos muito rápidos, né? E a gente, comprando o serviço, toda a manutenção e a troca de equipamento é feita pela empresa. Então a gente vai estar sempre com um produto sempre novo e sempre funcionando. Seria muito bom se tivesse um monitoramento na cidade, até para o comércio e também para os turistas, que seja uma viagem mais segura e que seja tudo mais monitorado e que melhoraria a segurança da cidade. Poços de Caldas, por ser uma cidade turística, rica, eu acho que já deveria ter monitoramento. Uma vigilância só de policiais, essas coisas, não dá conta, né? Tinha que ter um sistema que garantisse mais.